No quadro Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre ações de prevenção ao suicídio. Nós estamos vivendo a campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção para doenças e distúrbios mentais, como a depressão, a maior causa de suicídios no mundo. Como identificar se a tristeza profunda se tornou mesmo uma depressão? Como pedir ajuda e como ajudar quem recebeu o diagnóstico? Sobre prevenção ao suicídio, a entrevistada de hoje é a psicóloga Stephanie Karazek Pinto. Olá, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Um prazer sempre. Stephanie, em meio ao isolamento e todos os reflexos causados pela pandemia da Covid-19 no mundo, pode-se dizer que o número ou os casos de diagnóstico de depressão aumentaram? Aumentaram. As pesquisas recentes que saíram agora no ano de 2022 indicam que teve um aumento de 25% no quadro de diagnóstico de depressão. Inclusive, a Universidade de Oxford fez uma pesquisa científica recente também com pacientes de pós-Covid, onde a gente pôde perceber que teve 34% dos pacientes, tanto os hospitalizados quanto os que tiveram sintomas leves, tiveram quadros de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Como que a gente identifica a depressão, Stephanie? A que sinais é preciso estar atento, tanto para que a gente possa se entender melhor, quanto quem convive com a gente, quem sabe possa oferecer ajuda, identificar a depressão. É possível? Assim, quando a gente fala de diagnóstico, a gente sempre tem que prestar atenção em três, não sintomas, três sinais. É, intensidade, frequência e duração dos sintomas. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma auto-percepção negativa sobre si mesmo, sobre o futuro e sobre o mundo como um todo. Eu sempre costumo dizer que é como se a pessoa, ela despendesse uma energia muito maior para realizar atividades do cotidiano. O que acaba levando a um sentimento de desesperança e uma desmotivação para realizar atividades que antes eram de satisfação e prazer e hoje passam a não ser mais. Então, esse é um dos critérios que dá para a gente levar em consideração, se tem algum familiar ou mesmo se a gente começa a apresentar esses sintomas. Existem fatores de risco para o desenvolvimento da depressão? Existem alguns fatores de risco. Alguns que eu posso citar para você é a situação de você já ter tido um quadro depressivo anterior, aumenta muito a probabilidade de reincidência, a própria ansiedade, pode ser um desencadeador de um quadro depressivo, a questão de ter um histórico na família, pessoas com diagnóstico de depressão, a situação de você ter doenças crônicas, principalmente as doenças que interferem muito no ritmo da vida ou que é uma doença que tem uma restrição muito no funcionamento do indivíduo, e situações de trauma, tanto na infância quanto traumas recentes. Eu acho que é interessante nós falarmos aqui, ressaltarmos que a depressão tem tratamento e que existe ajuda para quem está ali no limite, quem sabe pensando em tirar a sua própria vida. Existe ajuda, há como se tratar e conviver e melhorar. E a gente tem que lembrar sempre também que todo ser humano tem alterações de humor, acontecem coisas na vida que às vezes não estão ao nosso alcance, enfim. É saber lidar com tudo isso, né, Stephanie? Exatamente. A depressão, ela tem tratamento e tem tratamento com eficácia científica de eficácia. Hoje, a melhor eficácia científica que a gente tem no tratamento da depressão é o que a gente chama de tratamento combinado, que é o quê? A intervenção medicamentosa e a psicoterapia. Então, até como psicóloga, eu me sinto no dever de alertar que se você se identificou com esses sintomas ou se você tem algum parente próximo que apresentou esses sintomas que a gente está relatando aqui, fale para ele buscar auxílio com um profissional capacitado e que tenha a formação necessária para fazer o manejo dessa demanda, que não é uma demanda fácil de manejar, mas existem profissionais psiquiatras e psicólogos que podem fazer isso e te auxiliar. Eu vou aproveitar aqui, antes de encerrar nossa entrevista, e dizer que muitos atendimentos, até por conta da pandemia, acontecem de forma online, né? Você, inclusive, realiza esses atendimentos online, é importante a gente falar. Às vezes, a pessoa tem dificuldade de cara a cara enfrentar um profissional, quem sabe por uma tela acha mais fácil conversar, consegue encontrar um tempo na sua rotina para isso. Então, existem esses atendimentos também, né, Stephanie? Existem também. O atendimento online, ele veio com uma demanda da pandemia, ele se popularizou, né? E é um perfil de atendimento que ele veio para ficar. Ele não tem restrição geográfica, ele tem a facilidade de encaixar na agenda, né? E não tem alteração nenhuma quanto ao atendimento presencial. Ele tem a mesma eficácia e é o mesmo manejo. Então, se não dá para ser presencial e deseja ser online, por causa da agenda ou por outros fatores, o atendimento online, ele tem a mesma eficácia, o mesmo funcionamento. Ok, ótimo. Então, sobre prevenção, sobre depressão, sobre prevenção ao suicídio, a minha conversa hoje foi com a psicóloga Stephanie Karazek Pinto. Mais uma vez, Stephanie, muito obrigada pela tua presença, pelos esclarecimentos. Existe ajuda, procure ajuda sempre que você sentir que precisa ou que você conhece, percebe que alguém próximo de você precisa. Exatamente. Muito obrigada, Carol, pelo espaço. Obrigada. Obrigada.